Oferecimento, Casa dos Criadores. Aqui, seu pet é da família. Muito boa tarde, hoje, sabadão, tudo de bicho, começando. Você estava assistindo o Povo na TV, agora você fica com a Ingrid Feijão agora, no Tudo de Bicho. Simbora ver o que vai ter no programa de hoje. Beijar seu pet pode ser um risco à saúde? No quadro Direito Animal, Habeas Corpos da Égua Fada. Não entendeu essa história? Francisco te explica já já. E ainda, hoje, começamos uma série sobre fogos. Tem muito mais, agora, no Tudo de Bicho. E a gente começa já pedindo para você seguir a gente nas redes sociais, arroba Tudo de Bicho TV, arroba Ingrid Feijão TV e arroba TV Tambaú. Daqui a pouco, eu vou lá mandar beijo para vocês. Trabalhadores que prestam serviço à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba Cajepa encontraram um jacaré, você não ouviu errado, um jacaré dentro da tubulação de água. O caso foi compartilhado nas redes sociais e repercutiu bastante esta semana. Técnicos informaram que o animal pode ter sido um dos fatores agravantes para o desabastecimento em algumas localidades. O animal, que já estava sem vida, foi retirado da tubulação da tomada de água de captação da cidade. Os profissionais avaliam que ele entrou na tubulação, foi sugado e parou dentro da bomba do sistema de Santa Rita. Você é beijoqueiro? Me responda aí, Rafa. Você gosta de apertar, cheirar o seu pet? Eu sou beijoqueira, mas será que isso não traz nenhum problema para os nossos bichinhos? Vamos descobrir junto? Agora. Demonstrar amor pelo gato Romeu e pelas calopsitas Jade e Joey já é de praxe para o Caio. Não tem um dia sequer que não tenha aquele abraço ou beijo cheio de afeto nos bichinhos de estimação. Eu não tiro o gatinho do braço e as calopsitas direto no meu ombro, inclusive beijando muito eles. Ele segue dando muito amor aos pets, mas para evitar algum tipo de contaminação durante esse contato, ele busca manter a visita dos bichinhos ao veterinário em dia. Quase todo ano a gente leva elas para fazer um check-up geral e alimentação sempre balanceada para ter um tratamento completo. Para analisar a saúde dele e a gente está sempre cuidando da higiene dele, como dando banho, escovando os dentes com produtos adequados e etc. E olha só, na hora de beijar os animais é importante ter alguns cuidados, porque isso pode provocar a transmissão de algumas doenças para o tutor. Os riscos não são tão grandes, mas desde que a gente não permita que o animal esteja lambendo a nossa boca, óleos, região de mucosa e também a pele esteja íntegra, certo? Quando a gente permite que o animal beija alguma região, alguma parte do corpo que tenha lesão, ferida, tem sim o potencial de se agravar alguma infecção e se instalar ali, tá certo? Tem também as chamadas zoonoses, que são doenças que são transmitidas do animal para o ser humano, certo? Que podem estar trazendo alguns agravos para a gente. Entre elas, a Escherichia coli, que também pode estar presente, Salmonella, tá certo? O Campylobacter, que pode estar trazendo quadros de gastroenterites para a gente. E ó, quando o animalzinho tomou remédio para verme e está com as vacinas em dia, o risco de contaminação tende a diminuir. A carga parasitária do animal vai estar bem menor caso ele esteja vermifugado. Então, caso ele venha estar lambendo a gente, fazendo esse modo de afeto com a gente, que é a lambedura, vem estar acontecendo, a gente não vai estar com risco tão grande de estar contraindo alguma doença quanto aquele animal que nunca tomou remédio de verme, que está com a carga parasitária alta. Caso o tutor contraia alguma verminose ou perceba algo de errado com o pet, a recomendação é correr para buscar ajuda profissional. O ideal é que já procure imediatamente o médico para ver a conduta que tem que ser tomada, certo? Indica, falar o histórico, o que aconteceu, para que ele venha estar ciente de toda a história, né? E estar tomando as medidas necessárias. Vale lembrar também que o contato com os bichinhos contribui positivamente para a nossa imunidade. O sistema imune da gente, ele se desenvolve a partir do momento que ele entra em contato com o antígeno, né? Que é o organismozinho estranho. Então, quando o sistema imune, ele entra em contato com o organismozinho estranho, no caso, às vezes, pelo de animal, as substâncias presentes no pelo e todos os componentes, a gente vai estar criando uma proteção corporal para uma barreira da gente contra certas doenças. Corvos que falam como seres humanos. Eles são aves muito misteriosas e não é por nada que eles estão envolvidos em tantas lendas e histórias. Na mitologia nórdica, Odin, que é o deus da sabedoria, poesia, magia, guerra e morte, tem dois corvos como fiéis informantes. Já na mitologia maia, os corvos são mensageiros do deus dos trovões. Na China, a ave era um símbolo dos imperadores e representava o ciclo da vida e do tempo. Já no Japão, um símbolo de gratidão, alegria e família. No cinema e na literatura, os corvos são retratados e vistos como sinal de pressagem para um futuro obscuro ou para avisos além deste mundo. Simbolicamente, a fama não é lá das melhores. Mas pesquisas que observaram esta ave comprovam e dizem o contrário. Corvos podem falar como seres humanos. E além da capacidade de imitar o timbre de voz humano, o corvo também confecciona ferramentas para auxiliar na busca por alimento. Eles conseguem falar com mais habilidade do que os papagaios, imitando alguns barulhos e reproduzindo sons característicos de outros animais. É impressionante. A Irlane é apaixonada pelos animais e sempre teve curiosidade para saber como seria cuidar de um coelho. Quando surgiu a oportunidade, ela não perdeu tempo e acolheu Alvin, que hoje tem um ano. Além de Alvin, a jovem também cuida de um cachorro e de um cágado. E ela garante que a relação deles é super amigável. É muito tranquilo, eles dormem juntos, brincam. É muito engraçado a convivência deles dois. De início a gente ficou ainda meio assustado porque é um roedor, e roedor roi tudo. Inclusive carregadores, ele já tinha ruído, parede. Mas a gente foi se adaptando e eu acho que é um animal que é muito fácil de cuidar. Com o passar do tempo, ela foi tentando aprender na prática a cuidar do bichinho. Acima de tudo, eu fico com receio de algum animal. Vim, tipo falcão, porque eu já tinha visto. E também na questão do banho, porque eu sei que não pode dar muito banho nele. Foi o que eu soube e o que estava na internet. Porque eu nunca cheguei no veterinário para perguntar quais seriam os cuidados necessários para cuidar de um coelho. E alimentação, eu fui pesquisando também, tudo na internet. Eu dou alface, dou cenoura. E, em princípio, ele comia muita ração quando ele era pequeno. Sendo que ele acabou como se fosse enjoando. Aí eu comprava e ele não comia, queria mais frutas. Aí eu dava maçã, dava cenoura, dava alface, coentro, semente de girassol também ele gosta. E ele come bastante. Assim como a Irlane, é comum muitas pessoas alimentarem os coelhinhos com frutas e verduras. A cena típica do famoso coelho perna longa acompanhado sempre da cenoura fez parte da infância de muita gente. Mas esse veterinário explica que não é bem assim. E é importante ter cuidado na alimentação desses bichinhos. A cenoura é como se fosse um petisco para o animal. Cenoura e fruta, é só petiscos. Certo? É baseado em torno de 70% de feno, que é aquela graminha seca. Por quê? Essa grama seca evita que o dente deles tenha um hipercrescimento e acaba saindo do controle. A dentição não é igual a nossa. A dentição deles cresce durante a vida toda. Então, essa graminha seca que é o feno vai fazer com que ele trabalhe a dentição e desgaste um dente no outro. 70, 80%. Eu sempre falo assim que é mais ou menos o tamanho do corpinho do animal. Vai ser uns 20% de folhas. O alface também não pode. Geralmente, se dá muito alface para diversos animais, não é aconselhável. A gente sempre pede para pegar as folhagens de cor verde escura. Rúcula, couve, almeirão, escarola, coentro, é bom para eles, o pimentão. Então, tem uma gama aí. A gente fala que essa quantidade é mais ou menos do tamanho da cabecinha dele, que ele tem que comer por dia. E, no máximo, 10% de ração do peso vivo. Então, geralmente, dá em torno de 10, 15, 20 gramas por dia para um coelho pequeno. Não é que hoje em dia tem as raças pequenininhas, então eles comem menos. Mas se você pôr ração para ele, ele vai querer. Mas isso vai prejudicar tanto lá na frente a parte hepática, renal, e mais precoce a dentição. Ele conta ainda que existem alguns alimentos que precisam passar longe dos coelhinhos, para que a saúde não seja prejudicada. Evitar as frutas, que são muito doces. E eles são apaixonados por frutas. Eles vão comer muita fruta e deixar de comer as outras coisas. O que realmente eu pego bastante aqui, que o pessoal dá, que intoxica, é chocolate. O pessoal dá muito chocolate. E tem algumas outras plantas que tem que tomar cuidado, quem cria no quintal, mas é muito grande. Então, para evitar, não tem mistério. A alimentação deles é bem restrita, assim. Não tem tantas opções de alimentação. Então, não inventar muito para não prejudicar o animal. A reprodução dos coelhos é algo que já virou até piada em conversa entre amigos. E o veterinário explica que a capacidade desses animais para reproduzir é, de fato, muito rápida. Eles se reproduzem muito rápido. Com 30 dias, a preenche dura 30 dias. Então, ela depois já tem os filhotes. São muitos filhotes, 8, 10 filhotes. E ela, depois de um mês, já está pronta para reproduzir de novo. Eu aconselho, assim, as pessoas que querem ter como pet, porque a maioria aqui, 99% dos coelhos que eu atendo aqui, são criados como pet. Se quiser ter casal e não quiser reprodução, é fazer a castração, que se faz, que é bom por diversos outros motivos. Não só a reprodução, o animal fica mais tranquilo. O ideal é não reproduzir com tanta frequência, quem for criatório. E também, quem quiser como pet, não tem a relevância de emprenhar e reproduzir. Não precisa, não tem necessidade, não. O profissional atenta que cuidar desses pets requer responsabilidade por parte dos chutores. É um animal que vive em torno de 8 a 10 anos. E essa longevidade está aumentando pelos cuidados. Tem que ter uma boa alimentação, como a gente estava conversando aqui, a base de feno, folhas e uma pequena quantidade de ração. Um alojamento adequado, não é só colocar numa gaiola e deixar lá, tem todo um trabalho. Uma boa higiene e a frequência de vindas ao veterinário especialista. Hora das nossas redes sociais, mandar beijo para quem está com a gente lá, sim. Mandar beijo para a Neide Alves, beijo maravilhosa, maravilhosa você. Para o Paulo, para a Dark Lima, para a Gilmar Rolim 2, para a Ferreira Toledo, né? Muita paz, só coisa maravilhosa agora, principalmente nesse mês que está vindo. E para o Valbert, então você vai lá, manda beijo, que daqui a pouco eu mando beijo para vocês também. Eu mando aqui e mando lá no Instagram, eu sou dessas. Sim, bora agora falar, mas não, vamos para o quiz, né? Já estou ficando... Vamos para o quiz, agora, será que você sabe responder essa? Quantos dentes o jacaré pode ter ao longo da vida? Número 1, de 80 a 150. Número 2, de 1.000 a 1.500. Ou número 3, de 2.000 a 3.000. A resposta certa, eu te dou no próximo bloco. A gente vai dar uma pausa bem rapidinha, bem rapidinha mesmo. Daqui a pouco eu volto com a resposta do quiz e mais tudo de bicho, não sai daí. Neste Natal, compartilhe os beijos.